Fala rapaziada, estamos juntos para mais um vídeo, bom vocês viram aí que anunciou de fato o Richard Rios, a gente trouxe aqui ontem o vídeo de que estava realmente muito pertinho, já tinha tempo de contrato, já tinha valor, já estava muito bem encaminhado para dar merda, realmente o Palmeiras conseguiu contratar o primeiro reforço da temporada, não vou ficar repetindo aqui tudo que eu já falei lá no outro vídeo, mas o Richard Rios é do Palmeiras, só para não deixar passar batido aqui nesse vídeo. Agora, eu queria falar sobre o mês de abril do Palmeiras, que é um mês de muitas partidas, são nove jogos, partidas decisivas, finais, ou seja, compromisso para caramba, o Palmeiras não vai ter folga nesse mês de abril praticamente, vai ser uma loucura, vai abrir espaço no elenco com certeza para os reservas atuarem e também vai abrir espaço para você que participa aqui do nosso bolão, vai abrir espaço para você tomar a liderança aqui com nove jogos que vai dar para você, mesmo você entrando agora, agora é a hora perfeita para você entrar no bolão e no mês de abril subir no ranking aqui. Lembrando que o bolão da TV Verde vale prêmios, são prêmios no mês 6 e prêmios no mês 12, ou seja, nessas duas ocasiões o nosso G4 aqui pontua e ganha esses prêmios aqui. Então, se você ainda não se cadastrou, agora é a hora de você se cadastrar, de participar aqui do nosso bolão, ele vai até o mês 6 com a possibilidade de prêmios, depois ele zera, começa tudo de novo e vai até o mês 12. Então, entra agora, você só vai pagar uma vez a taxa de R$10, vai jogar o ano inteiro e concorrer às duas premiações. Então, abril é o mês de muitos jogos do Palmeiras, é o mês perfeito para você entrar aqui no nosso bolão e concorrer aos prêmios. Teve gente que entrou há pouco tempo, já está no G4, já está concorrendo a prêmio. Então, clica aqui no link da descrição, primeiro comentário fixado também, vem participar com a gente. Então, o Palmeiras abre abril, abre abril, jogando no dia 2, no domingo, contra o Água Santa, o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, depois pega o Bolívar, já na Libertadores, fora de casa. Ou seja, a estreia na Libertadores é entre os jogos da final do Campeonato Paulista. Então, dia 2 é o primeiro jogo da final, dia 9 é o segundo dia, jogo no Allianz Parque. No dia 5, que é o jogo contra o Bolívar, até o dia 9, que é o segundo jogo da final, são quatro dias. Até dá para você colocar o titular e tentar tirar os jogadores no segundo tempo, dá uma preservada. Bolívar é um time que, ao menos, vai encarar a altitude, como acho que é o principal adversário nessa partida. Então, vai ter que fazer uma gestão legal para chegar inteiro para a final. Depois, no dia 12 do 4, três dias depois da estreia da Libertadores, a gente pega a Copa do Brasil. É um jogo de ida, ainda não sabemos o time, acho que dia 29 agora, mais conhecido como amanhã, sorteia o time que a gente vai pegar na Copa do Brasil. Então, dia 12, Copa do Brasil. Dia 16, estreia no Campeonato Brasileiro em casa contra o Cuiabá, Palmeiras e Cuiabá, num domingo, dia 16. Dia 19, Palmeiras e Serroportem, o segundo jogo pela Libertadores, mais três dias depois. Depois, a gente pega o Vasco, fora de casa, no dia 23, pelo Campeonato Brasileiro. Dia 26, é o jogo de volta da Copa do Brasil, uma quarta-feira, ou seja, três dias depois de pegar o Vasco, jogo de volta da Copa do Brasil. E aí, no dia 30, num domingo, 30 do 4, para encerrar a abril com chave de ouro, Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. E aí? Um jogo pra caramba, né? O que você acha? O Palmeiras tem final do Paulistão e de volta da Copa do Brasil, jogos do Brasileiro, jogos de Libertadores. Cara, todas as competições aí, é o que a gente falava, né? O Palmeiras precisava se mexer rápido, aí precisava de reforços, porque a hora que o negócio começar a funilar, fica feio, cara. É jogo atrás de jogo, é decisão atrás de decisão, e aí você precisa ter um elenco bastante confiável, porque os reservas vão jogar, sem dúvida nenhuma. E aí? Quer projetar aí um número de vitórias que o Palmeiras faz nesse período, nesses nove jogos? Deixa aqui nos comentários, beleza? E não esqueça de se inscrever lá na Bola da TV Algeiras, beleza? Tá muito legal, e agora com essa sequência frenética de jogos, vai ser muito mais divertido de jogar, beleza? Vem participar aí com a gente. Tamo junto, um abraço, valeu, até a próxima.